Recordar cachorros, Olavo de Laque e Gonçalves Dias E outros imortais que glorificaram nossa poesia Os joelhos escreveram matizando amores, poemas cantaram Talvez nunca pensaram de ouvir os seus nomes no samba algum dia E se estes versos rudes que nascem, que morrem no cimo do outeiro Pudessem ser cantados ou mesmo falados pelo mundo inteiro Mesmo assim como são, sem perfeição ter riquezas mil Estas mais quentadinhas são provas de estima de um povo varonês Recordar cachorros, Olavo de Laque e Gonçalves Dias E outros imortais que glorificaram nossa poesia Quando eles escreveram matizando amores, poemas cantaram Talvez nunca pensaram de ouvir os seus nomes no samba algum dia E os pequenos poetas que vivem cantando na verde colina Cenário encantador deste panorama que tanto faz cima Num desejo encontido do samba querido a glória levar E os seus nomes no samba algum dia Evocaram estes riquezas, prestando de curto e sorrindo a tentar Recordar cachorros, Olavo de Laque e Gonçalves Dias E outros imortais que glorificaram nossa poesia Quando eles escreveram matizando amores, poemas cantaram Talvez nunca pensaram de ouvir os seus nomes no samba algum dia Legenda por Sônia Ruberti